Não, não vou deitar na mesma cama que um dia ela se deitou Não vou entrar naquele quarto que é pra não lembrar do que rolou Eu tô voltando mais as regras, esse amor quem vai ditar Sou eu, eu sou mais eu Não, não vá pensando que vai me trair de novo e ficar assim Pise na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo meu amor, tem que comer na minha mão E aí patrão, vai encarar Depois de tudo que falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que aprontou, perdeu o trono Eu não vou deitar na mesma cama que outra deitou Sentir o cheiro que ela deixou Naquele linho branco Naquele linho branco Eu não vou deixar Tocar meu corpo sem me dar amor Agora é tudo, nada fico, vou E se quiser o trato é esse O trato é esse Não